Meu nome é Alexia Eu sou a barbara E nós estamos aqui pra assistir o episódio... 13 Não gosto daquela com o meu nome, Yelena Yelena Muito estranha O que é o do Yacampo? Esse povo estranho que aparece na área querendo ajudar Mas assim... Gente com a Japela Então, eu acho que ele não sei Olha Alexia, compartilha Mulher, esse plano do Eren Sem noção demais Qual é o plano do Eren? Pegar os vídeos e pegar a história na mão assim e falar Ninguém sabe qual o plano dele Não ficou claro ainda pra você Ele quer fazer o estrondo Aquele negócio lá de liberar todos os titãs Das muralhas Isso parece que vai dar muito tempo Vai matar muita gente Imagina um milhão de titãs saindo das muralhas E ele falando Vão ali pra Marley Oi? Fazer uma demonstração de poder Nadando Nadando Isso é muito sem noção Parabéns Mas eu acho que ele não é tão burro Não, sério Eu acho que ele não é burra esse nível Acho que tem outras formas de demonstrar que tem poder Por exemplo, pegando o poder de todos os outros titãs E concentrando em um som Uuuuua Ainda tem esse arco inútil da Gabi Do Falco Inútil não, mulher Ela matou essa arte desgraçada Literalmente não é inútil Mas já era pra ter morrido faz tempo Olho por olho aqui, meu povo Ela tem que ter um carro aí de sniper Olha esse titã aí, ó Vai, é a vila do menino É, não Que isso aí? O galinho O galinho Ai, ainda tem essa... Pinosa aí Essa... Desgraça Ai, é a ilha do Konimer Como todo mundo virou de tanto O mal Olha aí como ele é ruim Olha aí como ele é ruim Crianças da floresta Crianças da floresta Acaba tudo hoje já Acaba, olha Abre esse restaurante de Marley aí É isso mesmo? Com o Nicolo lá Ah, é do Nicolo É dele Nem cativeiro, filha Não, ele é livre O Nicolo é do Ben O Nicolo é do Ben O Nicolo é do Ben O que é isso? Mas o que é? Nós também somos os jogadores de pesquisa. Sim, nós também somos bons. Nós também somos bons. Um pouco mais. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É bem-vindo. É bem-vindo. Ah, é bem-vindo mesmo. Mas ele matou... Ele não matou a imediade, não? É o que é isso? É bem-vindo. Espere. Não se esqueça de estar aqui. É bem-vindo. É bem-vindo. É bem-vindo, Nossa, essa menina vai levar um sujo na cara Matou a minha namorada Não! O Falco não, meu Deus do céu O Falco, oh meu Deus Até pra morrer essa menina É que nem um Rainer, né? É igual a um Rainer Mas é um idiota esse Falco Meu Deus do céu Merecido, agora foi uma pessoa certa Gente, o Falco morreu Merecido, agora foi uma pessoa certa Merecido, agora foi uma pessoa certa Não importa mais, meu Deus do céu Não importa mais, meu Deus do céu Não vai matar o céu Lógico que não, é só criança, Alexa Apesar de ser... Uma demônia O que é isso? Morreu já Boa, essa menina não merece a menina e ele comeu Eu não sou a menina É realmente, essa menina tá viva pra mim é uma palhaçada Todo mundo chorando enquanto quis jantar ao meu sorriso Preocupado com o jantar É e meio Né? 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 É... É... Como é que pode? Nossa, se fosse eu, eu já teria bebido barco, né? Ah, cê é louco. Não, é só o que você achou. Não, não, não. Mas, os erros estão falando. As ligações que a gente tem que fazer. Há dez anos atrás, eles caíram um pouco de alguém. E eles estão saindo de uma ilha, para sair um monte de cêntricos. É a única coisa que ela tem na cabeça. Não é, enfim. Aí, ó. Hoje, ameaçou virar titão. Onde está? Fruc? Fruc? Onde está o instrumento? Gente, ameaçou da comandante com a minha dessa. Esse jantar está sendo melhor que comer. Fruc? 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 Informação privilegiada. E a família da Sasha, e esse foco é um psico. É um psico mesmo, meu Pelo amor. Aqui é um psico. É um único que você quer. Eu queria tanto conhecer. Ela faz dar ameaça. Sei lá, tá estranho. parece que tá não parece o Eren parece que tá sendo usado de fantoche será que ele tomou fluido inclusive? gente, e aí de que lado vocês estão? que lados existem? não existem mais lados? todos são vilões? é o seguinte como que a gente vai escolher o Eren quer exterminar a ilha a ilha? é, porque ele vai transformar os militares em titã vocês acham que vai acontecer o que que eu transformar no militares em titã? vai comer todo mundo que tá rolando finalmente o plano do Zeke deu certo que ele conseguiu invadir de novo que era destruir toda a ilha e o Eren tá lá do lado dele essa picuinha esse menino aí esse floco de neve devia ter morrido faz uma temporada já o Eren morreu o Eren morreu pra que ele vivesse e fizesse né? e aí gente? vocês estão do lado de quem? tem mais uma coisa ele falou que quem ia ser quem ia governar o Eren o Eren vai morrer daqui a pouco logo falou mulher, um ano o Eren morre ele tem um tempo de vida é treze anos eu acho que o Eren tem quatro anos cinco cinco? alguma coisa assim vocês passaram quatro? não, a partir de agora acho que ele tem quatro o Zeke tem um ano só e o Flog falou o Eren é que vai governar tudo aqui vai ser imperador imperador de quem? nada e a história? gente, o negócio começou a ficar cada vez mais caótico, hein? caótico e é mais animação que encerramos por aqui e aí